Olá queridos seguidores, bem-vindos ao meu canal. Prontos para embarcar em uma jornada emocionante de aprendizado e entretenimento de primeira classe. Não deixem de se inscrever e ativar as notificações para não perderem nada. Surpresa de filme de Alil e Brahim Sayan. Alil está contando os dias para o seu primeiro filme. Assistindo até o final do vídeo, você pode aprender todas as inovações. Não esqueça de curtir e comentar o vídeo. O primeiro filme, cuja produção está a cargo da Eitas Média, terá o título Meu Nome é Menino. Alil e Brahim, que interpretará um ex-comandante, entra em uma luta difícil para salvar sua filha. A quem ele dedicou toda a sua vida depois da morte de sua esposa, das mãos da máfia de órgãos. O filme também aborda a grave tragédia vivida pelas crianças de rua. As filmagens do aguardado filme Meu Nome é Menino, pelo qual os fãs de Alil e Brahim Sayan estão ansiosos, começarão em junho de 2024. A identidade da atriz parceira de Sayan no projeto ainda não foi revelada. O filme será lançado simultaneamente na Europa, Península Arábica e em muitos países. Espera-se que também seja lançado em Portugal. Os fãs estão extremamente empolgados com este projeto. Aqui estão alguns comentários. O que você acha? Você vai assistir ao filme no cinema? Por agora, adeus. Nos vemos na nossa próxima análise. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso vídeo com os vossos amigos.